Bom dia, paz e bem a você neste novo dia que se inicia. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e da esmola, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe, ali o ladrão não chega nem a traça corrói, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que os vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas, sede como homens que estão preparando o seu Senhor voltar, estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Feliz os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, Ele mesmo vai singir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando-os servirá. Caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão se assim os encontrar, mas ficais certos, se o dono da casa soubesse em que horas o ladrão ia chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Então Pedro disse, Senhor, Tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu, Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai pôr à frente do pessoal de sua casa e dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão ao chegar encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, vou começar a espancar os criados e as criadas, comer, beber, embriagar-se. O Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, e ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da Salvação Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora da Paz. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho deste décimo nono domingo do tempo comum inicia com uma palavra de encorajamento de Jesus. Não tenhais medo, pequenino rebanho. E aqui me chama a atenção esta expressão de Jesus. Pequenino rebanho. Ora, Jesus atrai a multidões. Quantas e quantas cenas, quantas e quantas narrações em que ali o povo se aglomerava, as multidões que iam atrás de Jesus, multiplicação dos pães, milagres realizados, curas, libertações, ressurreições e tudo mais. E no entanto, Jesus está aqui falando a um pequenino rebanho. A gente vai ver sempre estas, estas duas realidades no apostolado de Jesus. Ora, multidão, ora, pequeno rebanho. Qual a diferença? Multidão é um povo que ainda está indo na base da curiosidade, da simpatia, os simpatizantes, vamos dizer assim. E o pequeno rebanho? São aqueles que já se tornaram discípulos. E aí o nível de relacionamento com Jesus é diferente. Só que esse dos discípulos é um grupo pequeno. É o pequeno rebanho. Não é a multidão. Louvado seja Deus se fosse, né? Mas infelizmente não é. Muitos ficam no início, depois da empolgação. Outros se perdem no meio do caminho. E no final resta um pequeno rebanho. Ao qual Jesus vai dar ali os tesouros da fé. As principais revelações do mistério da fé cristã. Jesus confia ao pequeno rebanho, não à multidão. A pergunta para nós hoje. Para cada um. Qual desses grupos você se encaixa? A multidão? Ou o pequeno rebanho? É olhando a nossa vida de fé que nós vamos dar essa resposta. Porque o discípulo é aquele do... É igual um casamento. Como é que é o casamento? Na alegria, na tristeza. Na saúde, na doença. O discípulo é assim. Caminhando com Jesus. É faça chuva ou faça sol. É quando tudo vai bem, mas também quando tudo vai ruim. Eu não desisto. Eu persevero. Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador em todas as situações. Com ele eu quero viver. Nele eu quero morrer. Para com ele ressuscitar. E louvado seja Deus quando nós temos essa opção clara na nossa vida. Quando nós já fizemos essa escolha. Quando nós sentimos que fazemos parte desse pequeno rebanho. A quem Jesus fala na intimidade do coração. Como há amigos. Revelando os mistérios da fé. Final do Evangelho. Outra palavra também forte, pesada. A quem muito é dado, muito mais, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Aqui vem a parte ruim da história, né? Porque esse pequeno rebanho, os discípulos. Eles têm a graça de conhecer muitas coisas. De aprofundar na palavra de Deus. De receber os sacramentos. Imagina a graça. Receber Jesus em comunhão todo domingo na Santa Missa. Mas aí, a quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem muito foi confiado, muito será exigido, meus irmãos. Por isso, precisamos ter sempre essa consciência. Uma coisa é a pessoa estar na ignorância. A culpabilidade dela é menor. Se é que existe, ninguém pode ser condenado por aquilo que não sabia, que deveria ser daquele jeito. É claro que aqui a gente está falando das coisas de Deus, né? Das coisas do mundo não tem. Não tem esse princípio. Você é obrigado a conhecer as leis. Mas isso deve fazer estremecer o nosso coração. O que Deus está te confiando, o que Deus está te dando, o que que isso está gerando transformação, melhoria na sua vida e através de você na vida dos outros. Eu penso eu, como padre, quanto Deus me confia, mas muito mais me será cobrado. Eu preciso me policiar, me cuidar e fazer por onde? Fazer valer as coisas que Deus, através de mim, realiza na vida das pessoas. Mas pergunte também para você, o que Deus te confiou? Ou melhor, quem Deus te confiou? Quais os tesouros Deus te confiou? Deus colocou nas tuas mãos para dizer, cuida para mim, como este empregado? O patrão falou, olha, administra bem a minha casa. Ele confiou a casa dele ao empregado. Quando eu voltar, você vai me prestar contas. Deus confia a você. Pessoas, situações. Às vezes é a sua família. Às vezes é, você tem algum cargo. Pessoas estão sob o seu comando, sob a sua coordenação. Você pai, você mãe. Você que, né, exerce alguma liderança e tem alguma responsabilidade, de alguma forma, direta ou indireta, pelos outros. Precisamos, meus irmãos, ter zelo. Pelas coisas que Deus nos confia. Olha a loucura desse homem. Começou a judiar, né? Vamos trocar a palavra, né? Começou a maltratar. Judiar é um termo pejorativo, né? Porque, assim, em relação aos judeus, não é? Mas começou a maltratar dos criados, a bater, a espancar. E aí começou a ter uma vida. Comer, beber, se embriagar. Ah, meu patrão não está nem vendo. Vou é curtir, vou aproveitar. Quanta gente assim hoje. Veio essa pandemia, fez esse rebuliço, botou a vida de muita gente de perna para o ar. Muita gente, né, saiu dos eixos. Mas, não está querendo voltar para os eixos. Fez disso um início aí de uma vida dissoluta, de uma vida só agora, de aproveitar aqui e agora. E se esquece de Deus, esquece da igreja. Parece que desiludiu de tudo. E quer buscar nessas coisas, assim, tentar aliviar a pressão, o sofrimento, a ansiedade, as preocupações. Quanta gente, infelizmente, vendo isso. E aí, não tem mais o cuidado. Vou dar um exemplo muito prático. A tragédia que eu tenho vivido como padre, e sei que muitos padres também, nesses últimos meses, a tragédia do quê? Das pessoas, dos casais partindo para a separação. Acabou a pandemia da Covid, começou a pandemia dos divórcios. Está feia a coisa, gente. Está feia a coisa. E eu estou dizendo de casais que eu conheço, que são de dentro da igreja, que a gente via nas missas, que a gente acompanhava, que estavam entre nós. Não estou falando nem dos outros que eu não sei, porque eu não conheço e eu não sei como é que está. Estou falando daquilo que a gente conhece, vive e acompanha. Que tristeza! Alguns que chegam e já falam, padre, já separamos. Misericórdia. Nem tentaram. Uma ajuda, um socorro, uma restauração. Outros chegam assim nas portas. Já estamos para separar. Estamos pedindo socorro, mas não tem jeito mais não, padre. Outros ainda estão na fase aí do... É, padre, a gente já está começando a falar em separação, viu? E aí está ficando alarmante a situação. Mas, meus irmãos, eu quero dizer, essa palavra hoje é para todos nós. Por quê? Porque isso, claro, tem todo aspecto emocional, psíquico, das pessoas que ainda estão em desordem. Tudo isso influencia. Mas a gente não pode jogar tudo para cima, de uma hora para outra. Essa mentalidade que entrou, né? Que, ah, não está dando certo, então pronto, acabou. Vou recomeçar, vou fazer de novo e vou, né? E vai assim, colecionando experiências na vida. E as pessoas vão se machucando cada vez mais. Por quê? Porque muitas vezes é possível, sim, conserto. Não é estragou jogar fora e comprar outro. Não. A gente tem que voltar ao tempo que as coisas estragavam, a gente consertava. Casamento tem conserto porque a gente acredita no sacramento do matrimônio. Porque Deus abençoou aquela aliança. E quando o casal busca nele, milagres acontecem. Sim, é possível. Mas na graça de Deus, na fé. Não no egoísmo. Não a minha felicidade em primeiro lugar. Hoje está assim. Todo mundo assim, né? Dodóizinho. Ah, porque não sei o quê. Porque fez isso comigo. Porque falou tal coisa. Porque, né? Todo mundo cheio, assim, muito de não me toques. Quando na verdade a gente tem que ter, sabe? Essa fortaleza, essa têmpora. Para saber viver também os reveses da vida. E saber vencer juntos. Se Deus os colocou juntos. Vocês precisam buscar juntos no Senhor. Esta salvação, esta restauração. Porque quantas feridas, meus irmãos. São filhos. São histórias de vida. Sabe? Não é fácil. Eu digo por mim. Eu sou filho de pais separados. Quantas dores, quantos traumas nós carregamos. Quantas feridas. Quantas lágrimas choradas escondido. Que uma separação causa. Não é brincadeira isso? Então, a palavra de Deus está dizendo. Olha, Deus te confiou uma missão. Deus te confiou tesouros. Você tem que pensar nisso. Você tem responsabilidades. Você tem uma missão a cumprir. Não desista disso. Não desista disso na primeira, na primeiro vento, na primeira tempestade, na primeira dificuldade. Padma não é a primeira, é a segunda, é a terceira. Que fosse a milésima. Mas tem que tentar. Tem que buscar no Senhor. Até, né? Em vista disso, a gente até... Vamos iniciar aqui na paróquia. Um trabalho, né? Uma espécie de SOS, casamento. Uma UTI aí. Um trabalho de acompanhamento. Casais que estão precisando de ajuda. Nesse sentido. Já vamos começar. Porque isso não se esperar demais, né? Vai ser tarde. Por isso, não tenham vergonha. De conversar. De buscar ajuda. De se abrir. Por isso, meus irmãos. A palavra de Deus hoje vem pra nós. Por último, uma breve palavra, né? Também sobre essa... Hoje, também celebrando o Dia dos Padres. A vocação sacerdotal. A bênção de Deus na igreja. Sou muito agradecido a Deus pela minha vocação. Muito feliz, realizado. Em 20 anos de padre, jamais. Jamais. Me passou assim pela cabeça. Que fosse um fiozinho. Ai, que vontade de desistir. Nunca. Isso não falo por vanglória. Porque sei de muitos irmãos que, né? Crises, depressões. Até mesmo desistiram e reconstruíram as suas vidas. Não estou aqui para julgar. Mas Maria me deu essa graça até hoje. De nunca, nem por hipótese, pensar assim em desistir, não. Por quê? Porque é o que faz dar sentido à minha vida. É o que me faz ter vontade de acordar e fazer as coisas. Cansa, dá trabalho e é extenuante. Claro que você lida com feridas, problemas, alegrias também. Mas no final da história, eu não me vejo sem ser o que eu sou. Não me vejo de forma alguma. E não me sentiria feliz em fazer outra coisa na vida. Por mais que eu gostasse. Porque é um dom, é uma vocação, é um chamado. Se você tem a vocação do matrimônio, você tem que entender isso. Encontrar o sentido e a realização nesse chamado. Vai ter cruz, vai ter dor, vai ter sofrimento, vai. Mas tem um algo maior que dá sentido. Que é você amar. Amar é sacrificar. Amar é doação, amar é entrega. Mas quanto mais você dá, mais você recebe. Isso que é o bonito. 20 anos de padre, quantas... Aqui a fecundidade, né? Muita gente às vezes pensa. Ah, o padre não pode casar. Não pode ter filho. Quando eu era jovem, antes de ir para o seminário, eu também pensava, eu fazia planos. Ter filhos é uma das coisas mais lindas. Se não a mais linda, você olhar essa criaturinha e saber que ela é um pedaço de você, que ela saiu de você, que a sua história continua nela. É lindo, é maravilhoso, é... Então, assim, claro que era uma coisa que eu queria muito. Mas, existe na vida da igreja e no sacerdócio, na vida religiosa, uma outra fecundidade. Essa que o padre está falando dos filhos é a fecundidade conjugal. Mas existe a fecundidade espiritual. Em 20 anos de padre, eu nunca gerei um filho biológico, mas eu gero filhos e filhas na fé. Deixando naquelas pessoas uma marca. que aquelas pessoas, de alguma maneira, estarão ligadas a mim e me verão, de certa forma, como um pai. A palavra padre é pai. Você tem sobre elas uma autoridade. Não pela hierarquia, mas pela sua palavra, pela sua vida, pela graça que você comunica. e isso é maravilhoso demais. Não tenho um, dois, três filhos, mas posso dizer que tem aí uma uma imensidão que nem eu sei, mas que me consideram. E aí está a beleza das coisas de Deus. Por isso, não tenha medo. Se Deus te chama, se Deus toca o seu coração. Quem deixar pai, mãe, mulher, filhos, filhas, por mim, darei cem vezes mais. nesta vida e na vida eterna, o rei. Quantas histórias, quantas coisas poderia aqui contar, mas a gente não tem tempo. Mas ontem, numa das visitas, visitei uma senhora, terminal de câncer, aqui nos prédinhos da torre, torre do que mesmo? Torre, plaza, plaza das torres, torres das plazas, sei lá o que. Então, Dona Célia Regina, já há muitos anos, o câncer, já tomou, e o corpo, ela fica em casa. Não tem filhos, não tem, acho que os pais não são mais vivos. As pessoas cuidam dela. As pessoas amigas. E por quê? Porque ao longo da vida, ela cuidou dos outros. Ela cuidou de muita gente que faleceu, que morreu doente. Ela tinha o dom de cuidar. E louvado seja Deus, que hoje ela tem quem cuida dela também. Pessoas amigas, se dispõe a isso. Então, assim, já muito assim, não fala muito, né? Carequinha, na cama, não se levanta, não faz mais nada. Mas, depois que eu terminei de dar a bênção, que eu me despedi dela, ela agradeceu, e ela olhou para mim com muita ternura e disse assim, meu filho, se cuida, tá? Se cuida. Aí os que estavam acompanhando falaram, não, mas está de dia lá fora, não tem perigo essa hora, não. Mas ela repetiu, se cuida. Se cuida lá fora, tá? Eles não entenderam, mas eu entendi que naquele momento era a mãe. era a mãezinha falando para mim, pela boca daquela santa mulher. Se cuida, padre, se cuida, meu filho. Se cuida na tua vocação, se cuida no teu sacerdócio, se cuida na tua vida pessoal. E como aquilo, né, encheu o meu coração de gratidão. E cada experiência, cada oração, cada visita que Deus nos concede, a gente sempre traz assim, alguma coisinha que a gente sente ali que é a mão de Deus. Quero agradecer a todos aqueles que mandaram alguma mensagem, que rezaram por mim, uma ave maria, e aqueles que ainda fazem no dia de hoje, e que Deus transforme bênçãos copiosas na vida de cada um de vocês. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.